E fala rapaziada, tudo bom, tudo bem, mas aquele vídeo só pra não descansar, é isso ai meu irmão e rapaziada, hoje ai vamos jogar em Sardegena Aí a gente vai ganhar uns 140 mil ai, vocês pensam, esse gato ta correndo contra esse cara ai? Você pensa que eu vou ganhar ou não? Comente ai, eu vou ganhar ou não? Bora ver se esse carro é fácil, vai jogar, bora nossa, calta, essa Mercedes ali ta jogando suja e que isso? E a Isolda pagando, tudo bem? Olha o Bugatti também, rapaziada eu vou te dizer, essa corrida aqui ta muito tenebrosa mesmo, sabe por que? 140 mil nas nossas mãos, a gente foi desafiado ai pela maquina viu? E a gente veio aqui com esse desafio e bora ver se a gente consegue vencer a corrida O veneno, sai daqui, sai daqui, que o Rickon quer tentar vencer, ganhar o troféu, levar pra casa e colocar no, na prateleira Prateleira, prateleira, desculpem, na verdade eu não sei falar muito baixo Prateleira, isso ai, prateleira Beleza, bora lá E ai, chefe novo Oh, vai parar no pitlane Nossa Oh, agora já ganhou uma penalização Não, vou deixar passar, se não eu vou quebrar tudo com meu carro Ui, quase se tira o... o... quase se destrói com meu motante inteirinho, viu? Não, mas a maquina ta suja hoje, hein? Que isso... meu parceiro O outro eu deixei passar, mas as ondas, que isso... quase que destrói com meu motor rapaziada Quase faz um... buraco no... bloco de motor Bora lá, rodeada Esse caldo tem a sexta marcha Até a sexta marcha, né? Já saímos da pista, só que não, só que sim Bate em mim, bate em mim, pode tu ver o que acontece contigo, meu irmão Bate Bate Estamos aí em quarto lugar, segunda voltinha Bate, olha, 140 mil, eles estão nos... Bate Isso, destrói isso Isso, amigo, vou ter que parar agora, amigo Por causa das suas inteligências Amiguinho Trocar o pneu? Não Abastecimento? Tem que ir abastecer, né, amigo? Tem que abastecer... Ah, já abastece, né, rapaziada? Pra não... Rapaziada, tem isso... Aerofólio e suspensão, não destruí Bora lá Ah... Não, 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 não Pode passar, pode passar Mas não destrói com meu carro Acabei de reformar ele Acabei de reformar ele, não destrói com meu carro Isso, bonito, não destrói Rapaziada, tá telegroso, sabe por quê? Por causa que tá com dados mecânicos Pneu, não preciso Eu tô com o direito de controle de tração Então eu não vou gastar muito Pensei que ia dar de uma pancada, mas não Meu carro tá em freio, o de vocês não Bora lá, rapaziada Ó, estão todos se acidentando lá atrás Sob a fumaça Rapaziada, eu não sei aonde que precisa frear aqui, tá? Então, desculpa se eu sair da pista aqui Tô jogando sem indicador de freio Tá? Sem indicador de freio É terrível Se jogar Sabia que ia ultrapassar por lá, meu amigo Rapaziada, 25 minutos De corrida 125 minutos Não, 25 minutos Desculpa, rapaziada Eu tô pensando só no freio Nananananananana Beleza, né rapaziada? A gente aceita O carro foi detonado O carro foi detonado Voltei pra décimo terceiro Só pra vocês verem a dificuldade Bateu, quebrou Desculpa, amigo, desculpa aí Vou pegar a penalização, né? Obviamente Agora pra virar pros lados Agora tá uma beleza, né? Parece que Quebrei a suspensão novamente Acabei de sair e já quebrei Bora fazer essa porca aqui como? Miam Bora lá, rapaziada Miam Quando for pra parar a gente para, né? É Daqui duas voltas Tem que parar no pitlane Primeiro já parou no pitlane Eu vou sair pra meta pista de novo? Não Todo mundo vai parar no pitlane? Sim Eu vou parar? Não Todo mundo vai parar no pitlane Se bobear eu não vou conseguir Rapaziada Ai, eu consegui ficar em first Os caras já estão na cola Não tem como Tem que ter que bater essa volta, rapaziada Essa cana Eu não queria? Não tem como Tem que bater essa volta, rapaziada Não tem como Só que na reta eles ganham de mim, né, rapaziada? Fazer o quê? Mas a gente vai lutar aí pra conseguir, rapaziada. Conseguir essa volta aí pra conseguir tudinho, né? Ó, já melhoramos aí oito segundos da nossa volta no setor. Já é, né? Uma volta de confiança. Pra nós conseguir aí bater o tal da volta. Ah, rapaziada, não vai ter como. Tem que parar no vigilante. Ai, que coisa. Ai, cliquei em não abast... Ai, rapaziada. Estou frito. Rapaziada, tudo bem? E aí, cara, beleza? É, tá tudo de boa. E eu, tô de boa? É, mais ou menos. Beleza, cruz. Tentando isso aí. Agora, bora correr. Ah, é. Estamos no oitavo. Não, muito ruim. Mas o pneu eu esqueci de trocar. Agora a gente bate essa volta, rapaziada. Ah, não tem como, né? Não tem como bater, não. Esqueci que tem que dar mais uma volta. E aí, Miguel? Beleza? Ei, 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 ei. Quase, hein? Ah, já ultrapassamos. Bora lá Treinei um pouquinho antes de vir, tá rapaziada Não treinei muito, mas treinei um pouquinho antes de vir pra corrida, tá Quando eu fui parar no bitlane, infelizmente, tenho que trocar o pneu Pode passar, cara Mas Você vai parar no bitlane mesmo, então não vai ter por que você parar, né Quer dizer, você me... Tá falando com ninguém, por causa que eu falei e o cara dá pra lá na China O cara nem deve ter escutado, só pra vocês terem uma ideia Esse cara foi parar e foi parar no bitlane Rapaziada, essa é a nossa chance de bater essa volta Agora é a nossa chance, rapaziada Bora bater essa volta que essa é a nossa chance Ufa Ainda bem que o carro é bom, hein Vou te dizer Mano, eu pensei que ia sair da pista, rapaziada Agora a gente bate a bola, rapaziada Ou também não, né Ou também não, né Ufa, 5 segundos? É, boa um pouquinho Boa Será que eu consigo fazer a volta, rapaziada? Ah, rapaziada Não vai ter como não, que coisa Tem que parar nessa volta Mas que coisa Não consigo bater essa volta Eu consigo bater os setores, rapaziada Mas eu não vou ter combustível pra mim Rapaziada, pra mim conseguir fazer uma volta, rapaziada Rapaziada, se faltar combustível Só que não, vou conseguir bater a volta Ainda bem que consegui, rapaziada Ainda bem que consegui, rapaziada Porque até meio, ae, meio parado Agora, agora eu tento bater Na verdade não tem como, né, rapaziada? Não irá ter como Aaaaaaaaaaah Aie Acordamos o caminho, mas irá pro nosso bem Tem que parar no pitch lane E o mais rápido possível Aita, quase foi Quase foi não Foi aí Meia corrida já 581 Já demos a melhor setor Só que não vou poder ficar pra Pra comemorar Porque Por causa que Eu vou ter que parar nessa exata volta Então não vou ter tanto tempo assim Tempo não Combustível Melhor dizendo Ou também, né Tempo do cara Rapaziada, ela fez Ferrari Enquanto esse carrinho aqui Beleza, ela não parou no pitch lane E eu também não Entendeu? A gente vai trocar o pneu Juntos Obviamente Não, amigo Não, não, não Por favor, não Eu quero parar no pitch lane Antes, mano Se tu deixar Por favor Por favor, cara Eu só quero parar no pitch lane Antes Só isso que eu te peço Parar no pitch lane Antes É hermandade Vamos colocar aqui Pra lado Aqui Prontinho Vamos parar no pitch lane Já colar Já Estou com mais combustível Rapaziada Não O cara vai passar Não Ah, rapaziada É que os deles São bem lá no comecinho Do pitch lane Rapaziada É por isso Os caras vão mó rápido Aê, já saiu Primeiro Segundo Já saiu E eu tô aqui ainda Rapaziada Coitado de mim Aê, pneu Super suave Mas eu não coloquei Super suave Rapaziada Não, não, não Cara, cara Eu fico aqui Pra não bater em mim Por favor, mano Bate em mim Você viu que Olha lá Bora lá Bora lá Bora lá Que a gente consegue Vencer essa corrida Dez minutos Tem que ir pela frente Rapaziada A gente vai ter minha volta Tô com combustível cheio Super suave Tô com dois caras Na minha frente Só que eles não vão durar Um Minuto Na reta eles duram Bastante Só que nas curvas Do meu amigo Já peguei o tempo Da curva Sente Sente Tá passagem Por fora Esse aqui eu entro E saída de bolsa Tá fazendo um drift Cara O Hulk Tá fazendo um drift A gente tem a base A gente tem o tal do combustível Para fazer Ela vai Declassificação Não Na classificação Não Na verdade Declassificação Eita Os dois pararam Na mutilene Não tem mais ninguém Para me atrapalhar Agora Derivou Agora E na verdade Até A la Ferrari Vai me atrapalhar Tô nem aí Por causa Que eu vou ganhar Só na reta Que eu perco Só Só Nas curvas Eu ganho Na verdade Rapaziada Se a máquina Quiser Ela dá um banho Em mim Que eu fico até De boca aberta Tira o chapéu Mesmo Não entendi A patada Melhor E aí Aparece Peraí Deixa eu ver Aqui Até que eu fiz O melhor S1 Menos 2 Mudou certo Tudo bem Me convenceu Que eu tô mais rápido Só dessa vez Tipo o tempo Eu não acredito Que não Opa 2 segundos Agora Agora Eu gostei Aparece Teve aí Uma Teve aí Uma caidinha Aí no servidor Mas já Voltou aí Antes Não Antes Não Faz quase 2 meses Que tinha caído Agora Faz de novo E rapaziada Dá um negócio Que eu vou te dizer Rapaziada Agora eu vou fazer Meus cálculos Aqui Parou no pitlane Que legal E aí Eu Coloquei uma volta Extraordinária E só Ela ferrada Consegue bater Mas já Depois Todo mundo Tá parando No pitlane E agora Eu tenho tempo Também Para parar No pitlane Entendeu Eles Me deram Um pouquinho De tempo Bem Na verdade Esse tempo Que eles me deram Rapaziada Não é muita coisa Não Não é tudo Aquilo Que vocês Estão pensando Mas A corrida É nossa Nossa Se fosse Se não fosse Eu ia colocar No youtube Privado Vídeo privado Mas como é Esse vídeo Vai parar No canal Evolution Família Gamer Então A gente coloca Salvar E publicar E Publico É claro Se colocar Privado Você não consegue Ver Como que é Privado Bora lá Tem que parar No pitlane Vamos ligar o pisco Aqui Eu sei que não tem ninguém Mas Vamos ligar o pisco Suave Isso aí Suave Suave Entendeu Não é super suave Não Eu vou perder a posição Vou Mas Vamos continuar Na luta Abastece aí Rapaziada Beleza Ó Minha equipe É a verde Só que eu não sei Qual é a verde Verninha Bonitinha Ó O Et O Et Que é a Laferrari Vocês apostam Quanto que é Ó O Gil O Gil Eu não sei quem é Não 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 Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui E aí Gil Beleza Vamos fazer um X Aí no Gil Bora induzir Ou eu E aí Marriê Garou Para fora Gil Para fora Sai daqui Eu tenho que ter uma conversinha Com o O Ard O Red Tem que ter uma conversinha Eu não vou bater nele Porque eu vou tomar penalização Assim como o Silvio Vou terminar a corrida Tem que parar Não ter de lente Então Daqui Algumas rodinhas Eu vou parar na pitlane E aí eu já paro Já coloco três voltas E aí já fica Então aí Na próxima volta Eu encho o tanque ali Daqui duas voltinhas Eu encho o tanque Mas não sei Mas não sei Realmente Na verdade Esse cara Tá louco Para me atravessar Só que Nas cruz Ele sabe Que ele perde E aí Boa daí Boa daí Se me pergunta Como que você estava falando Ué Ué Quem projetou a corrida Meu filho Eu só estou aqui Para fazer a corrida E já parou a pitlane É o tamanho Com um litro e oito Outro com um litro e três Eita Até retarda A fase A área me deu um susto Agora o cara me ultrapassou Tão rápido assim Não entendi O cara colocou então nada Entendeu? Então o último Para a pitlane Atenta que esse cara Tem uma potência Usa ele um Peckage Peckage Jogou com você Peckjage Peckjage Só que eu não sei o que o pronúncio Peckgagre Peckgagre Provavelmente é Peckgagre Camaros L1 Peckgagre Desculpa Mas eu não sei não Eu tenho esse carro Ele está com 1.200 CV Eu acho Não tenho certeza Eu acho que ele está com 1.022 Não sei Eu sei que ele tem 1.000 CV Esse carro até que está andando Rapaziada Não estou conseguindo chegar no cara Nossa Esse cara está em último Esse cara anda Que isso Rapaziada Tem que parar ainda O BG Lane Nessa volta Tem que parar no BG Lane Não Tem que parar na próxima volta Aí vai ter como estiver Tem que parar na próxima volta Pra vocês terem uma noção Aí Ah O cara Eu não entendi Rapaziada O que era? Olha Seriamente Eu não entendi Nada Nada Sabe o que é nada? Olha O segundo É O terceiro É O quarto É O quinto É O quê? Ae La Ferraria chegou La Ferraria chegou Rapaziada Vou colocar aí Vou colocar aí no Vou colocar no 5 aí No 3 3 é bom Senão acaba muito rápido Rapaziada Tem que parar Tem que parar nessa volta Rapaziada Tem que colocar 2 voltinhas ali Troca no 1 agora Troca no 1 Não Tem a da dele É No 3 Eu acho que fica legal no 3 3 3 3 Fazer desse simplesmente Eu não sei Tá Não sei Como que eu posso fazer Eu acho que eu preciso parar agora Não Para agora Não Não tem que parar não 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 Vai Pode colocar no 6 E me tem bronca Rapaziada Pode colocar no 6 E me tem bronca Não sei Agora a rapaziada É sem se calma Até certo Aí esquece Aí esquece 6 Eu acho que dá na rapaziada 4 7 Acho que dá né É Tem mais um tanque ainda Rapaziada Praticamente Tem mais um tanque Vamos dizer Tem 2 litros Rapaziada Por causa Que né Eu acho que vocês já sabem Que não termina Tipo De 1.1 Quando der 1 Já acabou Não Tem mais um pouquinho Aguardado Daí tem mais um É 8 km Alguma coisa assim Não Mas É Mais um km Na verdade Eu não entendo muito bem Esse negócio aí Rapaziada Não Não entendo muito 5.000 metros Alguma coisa assim 5 km Eu acredito não Tenho certeza Agora E esse carro Deu certo E o E o E o Não entendo muito É O cara Fez uma volta boa Fez uma volta boa Então rapaziada Mais um Não sei Vocês vão ver aí Ó Eu vou Vou deixar aí na tela Ó O cara Tá bem longe Ó Veirou um vulcão Laferrari Laferrari Veneno Veneno One Mesh Fort Ó Mesh Fort Já ultrapassou Na última volta A favor Máquina Deixa eu ver O Mesh Fort Ultrapassando Avene Não E ultrapassou Avenido Também Que rapaziada O Mesh Fort Tá É o sétimo Né Ó 185 Então rapaziada Vou ficar por aqui Valeu Tchau Tchau Tchau